É, meus amigos, depois de muito tempo, estamos de volta aqui nesse joguinho, né, mano? Cara, quanto tempo, né, mano? Lançou aqui a última Genkai do Shindulife, meus amigos. Eu não sei se vai ser a última atualização, né, cara? Acredito eu que não vai ser a última atualização do Shindulife, mas só que a própria Hell Games disse que essa vai ser a última Genkai que eles vão lançar no jogo, né, cara? E, mano, isso só vai certificando pra nós a cada dia que passa que o Shindul... Está indo de F, né, mano? Mas é por uma boa causa, né, rapaziada? É por uma boa causa. O joguinho aí que fez parte do nosso canal está indo de F, mas só que está lançando também um novo que se chama Nindon. Todo mundo está ansioso pra esse jogo, né, cara? Então só sim, bora dar uma olhada nessa Genkai nova que lançou, que se chama Code Gaiden. Mano, eu vou girar spins aqui, utilizar os novos códigos que lançou. Se a gente conseguir pegar, boa. Se a gente não conseguir, fedeu, né, véi? É, rapaziada, giramos todos os spins que a gente tinha aí. A gente ia por volta de uns 300 spins, mas infelizmente a gente não ganhou a Genkai. Então a gente vai ter que comprar, né, meus amigos? Nossa, eles até abaixaram o preço das Bloodline aqui, agora foi pra 500 Robux, né, mano? Interessante, ficou bem mais barato. Antes era por volta de uns 600, né, cara? Code Gaiden. Code é o personagem que tem um karma branco lá de Boruto, né, mano? Se eu não estou enganado, foi inspirado nesse personagem, mano. Mano, eu vou colocar meu combinho de upar, porque por mais que faz tempo que eu não jogo, eu lembro que eu tenho meu combinho de upar aqui. Fazer missãozinha, né, meu parceiro? Então só sim, bora colocar ele aqui, qual que é? Bora upar aqui a nova Genkai, mano? Faz muito tempo que eu não jogo, eu vou ver quanto de XP que tá dando essas missões, né, cara? Que nem, eu tô aqui com level 700 pra pegar o nível máximo dela. É, nível 700. A gente já consegue tá pegando todas as skills e tal. Mas, mano, vamos ver quanto que uma missãozinha aqui do Satori vai tá dando pra nós de XP, cara. Aí tá quase morrendo, volta aqui, meu fi. Corre não. Vamos ver pra quanto de XP que vai. Nossa, ganhamos 2 milhões. Vai ficar brilhando aí até o talo. Depois, né, olha quanto que vai aumentar. Por enquanto, vamos pra outra missão. Mano, a impressão minha, ó, o gráfico do Shindo ficou mais bonito, rapaziada. Parece que o gráfico do Shindo tá mais... Tá com a saturação melhor, mano. Vamos finalizando o boss por aqui. Finalizamos. Mano, agora a gente vai ver, cara. Tá, ganha mais 2 milhões e pouco de XP aí. É, mano, palpar aqui tá tranquilo, véi. Tá sendo até bem rápido, pra falar a verdade. Lógico que antigamente, rapaziada, antigamente eu pava bem mais rápido fazendo essas missões. Mas só que a gente tá um pouco aposentado, tá ligado? Mas, mano, o gráfico do Shindo, ele tá mais bonito, cara. Ou eu tô louco, mano. Ou eu tô louco. Mas ele tá mais bonito. Ih, finalizando aqui. Vamos ver pra quanto que vai upar já de novo, novamente. Cara, eu acho que aqui a gente já vai conseguir tá ativando o modo dele, cara. Eu acho que aqui já pega 450, não pega não? Vamos ver, 420... 431... 442... Eu acho que não chegou a pegar o modo ainda. 442, rapaziada. Realmente, cara, faltou 8 níveis aí pra pegar o modo. Só a gente derrotar esse Forged aqui, ó. Ao Forgado. E agora sim, rapaziada. Bora já desativando o modo aqui. Acho que provável que agora, pelo fato de a gente ter liberado o modo, vai ser um pouquinho mais rápido de... De a gente tá upando no tronquinho, tá ligado? Vamos equipar aqui as skills. Vamos ver se a gente consegue tá ativando o modo aqui. Mano, o modo é bonito, rapaziada. O modo é bonitão, cara. Você tá doido. Vou tirar esse estilo de luta, senão ele vai atrapalhar nós um pouco. 74k de dano por auto-ataque? Vamos ver direito. Não, é 60k de dano por auto-ataque. Deixa uns foguinhos, ó. Esse foguinho é bonito, hein, mano? Olha que bonitão. Então, provável que ataca na longa distância. É, ele joga vários tipos de... Que que é isso, mano? Pra falar a verdade, tipo... Vamos ver o direito C dele aqui. Ah, ele faz vários campos minados. Que louco. Acho que se o adversário passar por cima, ele fica preso, mano. Eu não sei exatamente o que faz. A gente só vai saber testando em NPC, cara. Bora pegar uma missão ali. Bora puxar esse NPC aqui, rapaziada. Bora já utilizar o direito C. E tá prego. E pegou nos NPC até lá de trás, mano. Ah, eles vão, tipo, pra um porta... Mano, tem alguma coisa de... Mano, essa Genkai é muito roubada, se for parar pra pensar. Porque, pelo que eu entendi aqui, o que acontece? Ele prende os adversários e depois ele cria o campo minado. Eu não tô louco. Calma aí, vamos ver o negócio, mano. Olha lá, o NPC veio sozinho. É, ó. Ele não precisa ser acertado por essas minas exatamente pra cair. Entendeu? Pra ficar preso. Então, basicamente, dá pra combar muito fácil isso daqui, mano. Nossa, muito roubado, rapaziada. O direito C tá roubado, cara. Vamos ver o E dele. Será que o E é um counter? Bate em nós. É, o E é um counter que tira 41k de dano. Vamos ver melhor. Vamos dar uma olhada nesse counter direito, rapaziada. Bate em nós, NPC. Não trola, não. Oxi! Eu acho que o E não é counter, rapaziada. Eu acho que o E é de clique, mano. Só pode, porque ele bateu em nós ali e o counter não contou. Cês viram? É, mano. O E é de clique. Que louco. E você literalmente puxa o seu adversário, velho. E você pode continuar combando. Será que chega longe? Calma aí. Oxi! Ele deixou... Calma aí. Calma aí. Eu posso teleportar pra isso, é? Mano, ficou... Eu não sei. Eu não entendi muito bem essa skill. Eu não entendi, mano. Tá. Vamos ver o Q agora. O Q é um counter. O Q é o counter. Tá. Mano! É o 10 caudas, velho. O counter, basicamente, ele invoca meio que o 10 caudas ali pra ajudar ele. E dá muito dano, velho. Essa Genkaizinha tá roubada pra PVP, rapaziada. Provável que esteja muito roubada, mano. Rapaziada, a gente já testou as skills do modo, né, mano? Agora só se embora testar as skills da própria Genkai, né, mano? Primeira skill. Pelo que eu dei uma olhada aqui, você invoca 3 clones, mano. E esse clone fica batendo no player NPC. Esse clone aqui ajuda demais a fazer missão. Se na missão eles são roubados, então provavelmente pra PVP os bichos devem ser a apelação pura. Essa segunda skill eu não entendi muito bem, rapaziada. Eu não entendi. Tipo, você pode clicar aqui, tal, você meio que traz... Exemplo, se você marca o seu adversário, meio que você traz ele pra perto. E se você clicar B, você meio que prende ele também, mano. Muito louco. Pelo que eu vi, pelo que eu entendi, basicamente tem 3 skills em 1 skill. Você pode marcar ele, você pode teleportar ele e você pode prender ele. Basicamente em 1 skill, vocês estão entendendo mais ou menos como que é meio estranho isso aqui? É tipo o teleporte do Minato, da Genkai do Minato. Vamos esperar uns 4 segundos só pra não fazer... Ah! Então eu também posso teleportar direto pra ele sem dar o clique. Vai ficar meio confuso na cabeça de vocês, mas vocês vão entender melhor se vocês utilizarem essa Genkai, tá? O que eu quero dizer mais ou menos. O último skill é uma skill simples. É um Taijutsu aí, que você pode estar utilizando pra combo. Hum, deve ser... é muito bom pra PVP, mano. Então, só se embora testar essa Genkaizinha em PVP, né, meus amigos? Rapaziada, acho que a gente já entrou aqui no PVP e só se embora, mano. Cara, faz um tempinho que eu não jogo, cara. Vamos lá. Tá, prego, o maluco já prendeu nós aqui. Tá, defendemos. Ele conseguiu cancelar a nossa defesa. Só no Shindu tem essas paradas, né, rapaziada? Então tá, mano. Tá. Vamos voltar a nossa... Ó, tá. Conseguimos, ó. Pegamos. Simplesmente só teleportamos nele. Tá, causamos muito dano aí. Caraca, rapaziada. Cês viram o que a gente fez? A gente tirou muito dano do maluco, véi. Será que pega? Tá, pegou, pegou. Vamos esperar uns 4 segundos. Ele tá marcado. Se ele não segurar a defesa... Pegamos. Ai. Tá, vamos usar intangível aqui. Pegamos. Vamos só prender ele aqui na parede. Usar os clonizinhos. Mano, nós prendemos ele na parede, rapaziada. Ele tá muito ferrado agora. Que isso, véi. Mano, essa Genkai tá muito forte, rapaziada. Cês têm ideia de que, tipo, faz muito tempo que eu não jogo Shindle? Tipo, eu sei o básico, tá ligado? De PvP. Mas faz muito tempo que eu não jogo, cara. Tá, será que pegou? Olha... Olha isso! Olha isso! Olha só isso, rapaziada. Que roub... Olha só isso, mano. Que roubadeira, véi. É muito roubado. Cadê os nossos clones? Tá, vou ativar. Mano, olha isso, rapaziada. Esse... Essa... Essa bagaça aqui é muito forte. É muito forte, rapaziada. É muito forte, mano. É muito forte, rapaziada. É muito forte, mano. É muito forte, cara. Deixa eu usar esse aqui. Olha isso! Eu buguei, cara! Olha isso! Eu já ativei logo meus clones, rapaziada. Cês já vão entender o porquê. Aí nós prende aos clones... Mano, muito roubado, véi. Eita, acabei batendo no microfone aqui, mano. Cê é louco. Genkai muito roubada, rapaziada. Muito roubada mesmo. Aí pegou nós ainda. Tá, pegamos o primeiro, né? Que afinal aqui é o Madarovski, né, véi? Olha o dano que a gente causa nele, mano. Cara, é muito dano, rapaziada. Olha isso! Se eu... Não, se for... Mano, se eu fosse um pouco mais rápida, que eu tô meio lerdo, rapaziada. Que faz tempo que eu não jogo. Eu já teria matado ele hit e kill, mano. Cês têm ideia do que é isso, rapaziada? Eu já teria matado ele hit e kill se eu quisesse. Será que pegamos? Pegamos nas costas dele. A gente invoca os nossos clones aqui. E é isso. Bagaçamos, véi. Bagaçamos. Bagaçamos, rapaziada. Mano, muito forte, cara. Muito forte, muito forte. Muito forte essa Genkai, rapaziada. Entramos aqui no público, né, mano? E, cara, eu vou... Tá rolando, pelo jeito, uma treta aqui, mano. E eu vou ativar a modo. E só se embora, vai participar dessa treta, mano. Vou derrotar esse carinha já aqui. Olha, eles já vieram. Eles são malucos, rapaziada. Eles são malucos. Calma aí. Calma, calma aí. Olha a treta rolando, rapaziada. Tá preu, cara. Cadê ele? O que aconteceu com o maluco? O maluco sumiu, véi. O maluco sumiu, véi. Será que pegamos? Pegamos. Meu Deus do céu, Bag. Meu Deus do céu. Bora pegar ele. Ele também tá com essa Genkai, viu? Será que pegamos? Não pegamos. 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 Nossa. Matamos o maluco, rapaziada. É isso. Vamos clicar em executar. Vamos ver se a gente ganha. Caraca, véi. Nossa, vamos participar daquela treta ali. Que pelo jeito tá rolando uma treta ali, véi. Entre vários players. Nossa, é assim que eu gosto, meus amigos. É assim que eu gosto. Eita, prilga menor. O cara já puxou nóis. Os caras já tão com a nova Genkai, véi. Batei em nóis aqui. Nossa, puxamos ele. Nossa, véi. Calma aí. Pegamos o maluco ainda. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vamos invocar os meus clones aqui. Mano, essa Genkai tá muito forte, rapaziada. Tá muita apelação pura, véi. Conseguimos marcar o maluquinho ali, será? Marcamos ele? Nossa, pegamos. Ou não? Ah, não. Nós que foi pego. Puxou nós. Nós também tem, tá? Nós também tem, tá? Nossa, levamos, rapaziada. Cê é louco, mano. Cara, essa Genkai tá apelação pura, meus amigos. Tá apelação pura, véi. Eita, prilga. O maluco puxou nóis. Pegamos ainda. Pegamos ainda. É PVP, meu amigo. O que cê tá mandando a interrogação? Vem PVP. É PVP, né, meus amigos? Vamos invocar os nossos clones aqui. Será que consegue invocar eles? Conseguimos. Eita, prilga. Vai, clone. Bate nele. Caraca, ele liberou 200 e poucos K com essa Genkai, mano. Será que a gente acerta? Nossa, estamos sendo combados. Nossa, estamos sendo combados, rapaziada. O maluco voltou só no ódio, cara. O maluco voltou só no ódio. Está combando nós agora. Ai, sai. Aí, ó. Pegamos. Ele pegou nóis no nosso counter, velho. Amigo, deixa eu começar a jogar também. Genkai roubada, virada na desgraça. É a Genkai que nóis tá, né, velho. Ai. A gente puxou ele pro nosso negócio. Ai. Ai, já saímos. E morremos. Não deu tempo. Se finalizar é desumilde, hein. Nós não finalizou, hein, cara. Então é isso, rapaziada. Vou finalizando o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, mano. Gostei demais da nova Genkai, cara. Muito forte. Como vocês viram aí que a gente pode testar em PVP, mano. Gostei demais. Ó, o maluco vai matar nós de novo, velho. E aí E aí E aí Tchau, tchau.